Você conhece a lei da atração? Já tentou atrair com ela dinheiro, relacionamentos, bons empregos e saúde em abundância e não conseguiu? Então continue assistindo esse vídeo que vou te revelar a técnica mais poderosa que existe para você atrair tudo que quiser com a lei da atração. E o melhor, poderá pôr em prática ainda hoje. Essa técnica é tão poderosa que poucas vezes você vai ouvir alguém falar dela por aí. Isso porque se você conhecê-la e souber como fazer, não vai precisar mais de comprar livros e cursos sobre a lei da atração. Por isso os palestrantes sobre a lei da atração não revelam gratuitamente como fazer essa técnica que vai mudar a sua vida, você acreditando ou não na lei da atração. Para saber mais e como funciona, embaixo do vídeo tem um link. É só clicar nele. Vale muito a pena. Tchau. Tchau. Tchau.